Olá galera, aqui a gente tá pra mais um vídeo Hoje é um vídeo bem rapidão Que eu tenho que ir lá no Valdemar Comprar leite pro meu vô Valdemar é uma vendinha Vendinha Galera, vocês não sabem O que é que aconteceu Olha aí Olha aí Ah tá mano, porque aqui eu tava com 0 como vale Porque eu achava que era fragmento Mas não Vamos comprar Cubo mágico Vai E foi Não Mano Cubo mágico Não mano, bora comprar Comprar um cara aqui Bora comprar um cara aqui Segundinha, bem da hora Eu acho que eu vou comprar ele Jóquio 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 Samurai Não, não, não Cubo mágico Então, bora lá. Será que eu compro esse, mano? Não sei se eu vou comprar esse. Ovo, escolhe alguma roupa, qualquer uma, e vá indo pra baixo que tem mais. Não, só escolher, não clica aqui, por favor. Só escolher. Dá pra ver também, ó. Essa, essa, essa. Dá pra ir mais pra baixo. Tem essa? Tá bom. A peça é apocalípsia? Apocalíptica. Tá bom, cumprirei. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou usar a roupa da peça do Apocalíptico. Apocalíptica. Que da hora, mano. Acho que eu me arrependi de ter pegado ele agora. Não, 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 não. Não me arrependi, não. Não me arrependi, não. Não, claro que eu não me arrependi, né? Tá maluco? Não, não. Vampiro também é legal. Essa eu já tinha, né? Na outra conta. Ó, esse cara aqui também é da hora. Gatuna. Gatuna. Poderia ser a era do gelo aqui Mó da hora, mas não Agora tem a peça apocalipse Devia ter comprado samurai, né? Não, não, não Mas eu não me arrependi da peste apocalipse Não ainda me arrependi da peste Então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se não gostou, só saia do vídeo Mas não passa nada Por favor, não deixe seu like Se inscreve no canal, compartilhe E é isso, valeu Tchau